E nós consumimos sem propósitos E consumimos sem motivo E consumimos sem consideração Uh, ainda tô inteiro Isso foi interessante Que porra significa isso? Só olha eu vazar Vou balançar o esqueleto Mas em vez de dançar, vou fugir E meninos avistados Urso, corre! Não é coisa boa Não é coisa boa Descobre minha retaguarda Eu tenho que ir pra lá Não é coisa boa Eu tenho que ir para você Eu vou soar Isso foi divertido. Brincadeira de criança. 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 Olha! Temos inimigos! Temos inimigos! Com medo, cara! Que santo caralho! Eu te compro! Não tomei! Não tomei, filho da puta! Eu tenho que ir pra lá! Tem-lito! Upload-a! Que está reclamada? Temos inimigos! Todo o Brasil! Tomei! O que é isso? 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 Eu avisei, você não é um herói, você é uma ferramenta, você sabe o seu propósito, sabia desde o início. O que é isso? 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 O que é isso?